A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online em Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. O Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Começando a fuleagem, é perdi de agora, a maior audiência do rádio brasileiro não ceda que nem pulseia uma cocaga. A chama que eu quero é ver o estrago, chama na grande pra faz. A medida é toda e entra, entra pra cair o cabelo. Vai ter um programa lotado de pegadinhas, já já pergunta, cê participa, mande sua mensagem aqui no meu zap, cê pode reclamar no profundo Moção. Quem também pergunta no Moção, responde. Já já tem Moção Notícia, você por dentro, feito o dedo de proctologista. Isso aí é muito dentro. E aí, cê pode mandar seu alô também no zap pra eu mandar um elogio só o filé. Mande aqui, aqui, agora, agora, grava, agora sua príncipe, agora a potência, grava aí, ó, alô, é oito cinco ddd... Nove nove oito quatro meia nove meia nove. É, o programa de hoje é pra você que duviu demais e diz pro chefe que tava fazendo um teste de drive no pochão. Vai no pochão, hein, Chimarela. Zap Zap do Moção. Ué, rocha aí, vamo ver os alô que tão chegando, é no oito cinco ddd? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vai, chama, chama. Olá, moção, meu nome é Luciana, sou de Mangabeira, Itapissuma, tá certo? Cheiro pra você e pra todos aí. Cheiro pra tu, Lulu, a mulher que me deixa mais ansioso que um porcento de bateria. Pense aqui, é o Márcio de Alagoas, balhando aqui no Goiás, ouvindo todo dia o seu programa. Mando um alô pra toda a galera da JMJ e todos os corno do nosso Brasil. Especialmente pro Gaguinho. Um abraço, minha potência, ele que é mais fechado que corpo de pai de santo. Boa tarde, noção, aqui é a Maria do Grajaú, eu sou de Ceará, obrigada. Cheiro, sua príncipe, tá aí. Essa daí é a administradora do grupo. Ai de mim, se não fosse eu. Moção, meu chefe, boa tarde. E quem fala é o William de Sobral, Ceará. Abraço, meu querido. Pela minha potência, ele que é mais medroso que menino correndo do chinelo da mãe. Pense. Ô, coragem monstra. Chama, moção, meu lindo. Esqueceu de mim, foi, buto. Bora, sua fenômena, mulher mais difícil que achar a ponta do durax. Choro na panturria. Chau, au, 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 moção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Função Notícias Começando, boa informação pra você. Conteúdo de qualidade, cê precisa saber dessas notícias pra conseguir uma cruxa, um emprego. Oi, presta atenção. Uma cruxa? Gustavo Kirten garante, a prática do tênis exige autocontrole. Ai, quer comigo mesmo? Que, olha, as pessoas bebem, fumam por uma semana e já estão tudo viciadas. Eu mesmo, trabalho há mais de trinta anos e nunca me viciei. Pense no autocontrole, meu nome. Não é, não. Moção Responde Ô, Moção, bom dia. Aqui é o Wagner de Santo André. Ó, a minha reclamação aí é da minha mulher, mano. Cara, eu tô indo pro velório agora, da mãe de um camarada. A mulher tá achando que eu tô indo pra raparigagem. Vê se pode um negócio desse. É, porque ele tá tão triste, né, que a gente, pelo velório, a gente nota a tristeza na fala dele, né? Mago, essa tua mulher é mais desconfiada que motorista de carro forte. Também, tu foi inventar pra ela que foi pro enterro de um anão. Tu sabe que o anão não morre, mano. Anão é igual a velha do interior, vai gastando, 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 quando a gente vê, tá só as havaianas. Por isso que tua mulher não acredita mais em tu. Cê fica inventando que vai pro enterro, mas ela já notou que tu quer enterrar outra coisa, né, bichão? Eita, ela descobriu. Tua mulher sabe que na farra, como no velório, tudo acaba num buraco. Ou seja, tu num valo que gato enterra, mano. A hora do busão O meu dedo sem freio é o seguinte, eu bato logo na traseira, eu tô com a razão. A traseira, né, pega tudo. E a hora da plástica, eu vou ver que tem um pokémon na casa, olha que dá. Homem, homem. Alô? Tudo bem, dona Plástica? Tudo bem. É dona Plástica que tá falando, né? Isso. Dona Plástica, é sobre os pokémon que a senhora tem aí. A gente tá pedindo que a senhora não deixe ninguém pegar, não, que a gente tá já chegando pra pegar esses pokémon, viu? Os pokémon? E tem aqui em casa, tem? E muito. Aí tão dizendo que a senhora tá escondendo aí, a senhora deixa a gente pegar eles, deixa. Oxê, que conversa é essa? Quem tá dizendo isso? Dona Plástica, o comentário aqui é esse. Agora deu, nem isso na minha casa eu quero, meu filho, que isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. E por que que a senhora não deixa a gente entrar na sua casa? Por que que eu não deixo? Porque a senhora não quer que a gente pegue os pokémon. Mas, meu filho, eu não tenho pokémon, pode vir até o sargento, a polícia, todo mundo. A senhora tá levando na brincadeira, Dona Plástica, o negócio é sério. Ah, meu filho, você começa assim, isso é jeito que não tem o que fazer, eu tenho a culpação, tchau. Tchau não, eu vou jogar a minha potebola pra você, viu, Pikachu? Seu fresco, seu viado, seu corno. Corno? Cornelio, ela tem que falar cornelio. Ela tem que falar corno. Corno? É o corno misturado com unicórnio, que a gente só chuta o corno. Vai dar cornelio. E aí, olha aí. É petô, é bruto. Imaginaria. É horrível. É horrível. É só periquitante. Homem! Homem! Ô, ô, bondido! Ô, pelanê! Que lado? Comigo? Ô, então faz favor, vem aqui, eu tô esperto lá aqui em casa, c******! Quando tu conheceu a tua mulher, ela já era Pokémon? Esse Pokémon não tá na c**** de tua mulher, não, c******! Que é uma mulher velha? Qual é o seguinte, você tá na c**** de tua mulher, tu falou que eu vou arrancar ele, tá? Como é que tu se agarra com o Pikachu? Procura pra eu fazer, filho de a c******! Doida! Eu tô ligado no programa do Moçadão! O Pelômeno está no hora! Chama, chama! Ei, tá entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança! É mesmo, é? É! É a tradição de quem já faz isso há um tempão! Ixi! E bote tempo nisso! Dá não! Aí sim! A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa! Tá esperando o quê? Pega sua encomenda e deixa aqui com a gente! Não demore, que aqui é vinte e quatro horas, pence! Ahá! Traga já sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência! Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento! DDD 81-21-21-977 ou pelo site progressologística.com.br! Chama! Chama a Progresso Logística! Procon do Moção! E agora é hora de reclamar! Você tem alguma reclamação do seu bairro, da sua vizinha, da sua cidade? Mande pra cá do seu trabalho! Tá aí parado no trânsito! Tá onde? O que é que tá ali? O que é que tá ali ofendendo? Mande pra cá! 85-DDD! 99-84-69-69! Vamos lá! E bronca que tão chegando! Vai! Chama! Moção, meu namorado colocou senha no celular, mas ele fala que não tem nada a me esconder! Mas o motivo que ele colocou a senha é porque ele falou que é pra mim não ficar xingando os contatos femininos dele! E aí, Moção, você tá pensando a mesma coisa que eu? Me ajuda aí, Moção, eu tô desesperada aqui! Chia, mas é claro que eu tô pensando a mesma coisa que tu! Mas teu marido não tem contato feminino, não! Ele colocou senha no celular só pra tu não acessar o iFood dele, tá entendendo? Ele não quer que ela saiba que ele tá, assim, almoçando fora e tá engordando, tá entendendo? Mas se lembre, janela com drag e celular com senha não segura nem frente ninguém! Por isso, baixa também o aplicativo da OLX e desapegue desse derrota! Não são notícias! Mais notícias, na traia! Zezé de Camargo reclama do politicamente correto E diz que, hoje em dia, qualquer piada gera muito mimimi Ai, quem gosta de mimimi, devia comprar um gato gago Na China, pesquisa revela que 50% das pessoas não conseguem ir ao banheiro fora de casa É por isso que eu salvou o banheiro dentro de casa Eu não tô nem demarcando território pra ficar obrando no quintal Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Olha o rapaz, é o Tira ligando aqui Já, Ina! Você tem lá gente do um bronzeamento artificial, camorão, não, não, não Ela é conhecida como metralha É, top! Home, 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 home Alô! Alô, Dona Jaceira? É Oi, Dona Jaceira, eu tô ligando que é sobre o agendamento que a senhora fez pro bronzeamento artificial, né? É, que coisa é essa? A senhora não fez uma reserva pra fazer um bronzeamento artificial? Não, 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 não foi eu que fiz isso, não Dona Jaceira, a senhora sabe o que é isso, né? Tem pra pessoa pegar um sol pra ficar bronzeada, não É, mas bronzeamento não é com sol, não é artificial, a senhora é um lançamento que a senhora fica dentro da máquina da sua galeta, sabe? Não, não foi eu que fiz isso, não Dona Jaceira, porque como a senhora desistiu agora, a gente não tem mais nem como botar outra pessoa É, mas se eu não fiz isso, como é que eu vou pegar e vou agendar uma coisa que eu não fiz? Não, porque eu sei que era a senhora que eu ligado antes, que eu disse, não, olha, essa marca dessa galeta, eu não vou ter esse bronzeamento mais fraco, eu faço Onde é esse lugar? É aqui na Estéia tem galetaria, quando a senhora vier pagar, a senhora vai ver onde é Não, que eu não quero, que eu, se eu não vou fazer uma coisa, eu não fiz, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz? Eu entro aqui, se a Gwen fez, eu vou entrar na justiça e descubro quem foi, porque não foi eu Oi, tá aqui, a senhora desistiu do bronzeamento na brasa com manteiga do sertão e do micro-ondas, na função tostar e deixou aqui só seu apelido Como é meu apelido? A tendência aqui diz que é metralha Só se for, só se for a mãe dela mesmo Metralha? Eu vou gravar, eu pego um telefone e vou gravar esse número O bronzeamento no micro-ondas Vou pegar e vou ligar, vou saber quem é e vou dar pra polícia Vai dar pra polícia? Vai dar pra polícia? Vai dar pra polícia? Por que que eu não lucro mesmo? Eu vou fazer play Words Vai dar pra polícia Vamos, vamos. Metralha, será que pega aí? Será, hein? Alô? Alô, ela tá aí, tá? Quem? Metralha, ela tá aí, metralha? Tá dentro da p**** de sua mãe, dentro do seu c****. Cê não sentiu ainda não, foi entrando? Metralha disse que não ia tá aqui não. Não ué! Ah, pô, tá dentro da p**** de sua mãe no buraco do seu c****. Seu corpo, seu viado safado. E a metralha, hein? Mamãe, mulher, que negócio é esse? A Hora do Moção O fenômeno está no hora Zap Zap do Moção Chama, chama! Chama, chama, chama! Mande seu alô pra cá que eu mando um elogio personalizado pra você, minha potência. Mande aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver os alô que estão chegando. Vai, dá-lhe a cunha, chama! Boa tarde, moção. Aqui é Cida de Surubim. Manda um alô aqui pra turma de Surubim. Bora Cidinha! Bora Cidinha! Cida! A mulher que é o extintor que apagou as velas do bolo de Sigue Moreira. Mais de 200 velas. É muito foda. Boa tarde, moção. Aqui é Priscila de Jardim Atranto com Linda. Manda um abraço pra todo mundo daqui. Sou sua fã, viu? Abraço. Bora Priscila! Priscila! É, dá pra cair o cabelo! Priscila! Ela que é mais segura que dentadura com corega! Segura mesmo! E amanhã cê manda um alô aqui pra ele, pro Júlio César. Pro Júlio César aqui em Nazária. O Pajé! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Não manda amanhã não! Manda logo hoje! Já tá no ar! Bora Júlio César! O homem mais frouxo que gravata em fim de festa! Aí moção, é Flávio aqui de Sergipe. É, manda um abraço aí aí pra mim e pro meu amigo aqui, Laerte, o parceiro de trabalho aqui. Um abração! Seu programa é massa, viu? Dá um abraço aqui pra galera de Sergipe, da cidade de Estância aí. Bora Estância! Bora meu Sergipe! Abraçando a todo mundo trabalhando, ouvindo! O trabalho fica muito mais potência psicológica pra você! Um abraço pra ele! Ele que é o homem mais ligeiro que fofoca de elevador! Não é não? Bem ligeiro! Ô moção, aqui é Rafael de Santos. Eu gostaria que você mandasse um abraço pra todo mundo do Norte e do Nordeste. Em especial pra Dias Dávila, lá na Bahia. Abraço, moção! Abraço, minha potência! Ele que é mais insosso que sopa de hospital! Mas também é o homem que enricou vendendo terno azul na rua de Roberto Carlos! O Brasil é só moção! Bigadinha do moção! Calma! Chama na grande! Papai! Simbó! Ei, ei, ei! Diga esse herói! Estude! Porque até queimadura tem o terceiro grau! E foi lá em queimadura, um bichinho quente! Agora eu vou tomar meu maratá agora! Cafezinho maratá pra se animar! Todo dia tem que ter maratá! Todo dia tem que ter maratá! Aquele cheirinho de café! Aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso da rua! Melhor que há! Em casa também é o melhor que há! O carro é aquele cheirinho de café! Você se anima! Você se acorda! O intervalo! Depois do almoço! Com as amigas! Conversando! Todo dia tem que ter aquele cafezinho! Cafezinho é maratá! Toda linha completa! Mais completa que é maratá! Que é tradicional! Superior! Descafeinado! Linha completa maratá! Produzida com os melhores grãos! Cê já sabe! O mais selecionado! Processo de cultivo e produção! O melhor é maratá! Café maratá! O melhor café que é! Eu vou lutar vacilando! Conhecida como Agogô! Agogô! Eu vou dizer que ela só fala em democr... Democracia! Exatamente, doutor! Ela tem democracia! Vai estar muito difícil! Homem! 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 Oi! Alô! Quem fala? Quem é? Gostaria de falar com quem? A Silane! Tá falando? É! Silane! A gente tá aqui do sindicato e a gente ficou sabendo que você tá falando muito em democracia na sua casa! A gente queria saber como é! Como assim? Eu não tô entendendo não! Cê não disse que ia acontecer na sua casa a democracia? Não! Aqui não vai acontecer nada não, meu filho! Nem a democracia? Sim! Você tá doido! Não! Porque os vizinhos falarem o negócio desse é porque vai acontecer, né? Os vizinhos falarem? Sim! Porque a conversa que rola no meio do mundo é que cê vai fazer democracia! Não! Não! Felizmente! Oi! Os vizinhos? Pô! Nossa Senhora! Mas agora prestou mesmo! Cê sabe que vizinho é bicho pra falar, né? Que cê vai fazer democracia! Não! Pô! 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 Esse é no outro caso! Meu filho! Não é aqui não! Senhora então aí, não tem democracia! O quê que quer? Você quer dizer o quê com democracia? Explique. Pra mim poder entender. Não! Porque se você vai fazer democracia eu pensei que já sabia o que era! Sim! Diga o que é que você quer, por favor! Eu queria ver que eu sou tem democracia mesmo! É, mas a gente queria saber se pode lhe chamar de agogô. Tenha vergonha, vai procurar o que fazer. Cadê a tua democracia? Agogô! 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 Eu tô te esperando, não tem democracia, nem diz nem onde está, Agogô! Agogô da sua mãe, filho de Agogô. Seu número já está aqui e eu já vou lá entrar e ligar para delegacia, viu seu vagabundo? Fala e baixo, viu? Fala e baixo não! Se você quisesse que eu falasse... Se você não estava ligando para minha casa sendo fresco do jeito você está, vagabundo, vá procurar o que fazer! Agogô! Vá procurar o que fazer, filho de Ag... Eu também posso botar agogô no seu sobrenome. No c**** da sua mãe, viu, filho de c****** desse a respeito, vagabundo sem vergonha. Vagabundo a respeito também que mejo. Desce uma pegada de ave! Acabou aqui, continua lá no sede. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Acabou-se! Que caramba, então! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.